E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu tenho esse canal há muito tempo e todos esses anos, mais de 400 vídeos aqui no canal e eu nunca fiz um vídeo decente sobre os livros do Dan Brown, que foram, inclusive, os livros que me fizeram ficar apaixonada pela leitura. E dali em diante, eu nunca mais parei de ler. Bom, hoje eu vou contar pra vocês a minha história com os livros do Dan Brown, mas, principalmente, eu vou te fazer entender o porquê você precisa ler esses livros. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e, se gostar do vídeo, compartilha com os amigos no Twitter, no WhatsApp, em qualquer lugar, que vai me ajudar muito. Use o meu link e apoie o canal que tá aqui embaixo, você vai ver. Compre com o meu link na Amazon, é só usar o link pra comprar qualquer coisa. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E eu também vou deixar o link de todos os vídeos que eu falar nesse vídeo aqui hoje na descrição pra vocês também. E bora pro vídeo. Assim, os primeiros livros que eu tenho que me introduziram na leitura, eles são infantis. E, inclusive, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei os meus livros de quando eu era criança. Eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima. Mas os primeiríssimos livros mesmo que eu li, que já eram mais adultos, né? E que eu fiquei apaixonada, que eu literalmente comi o livro, foram os livros do Dan Brown. Agora, eu não sei se eles eram corretos pra minha idade na época, sabe? Porque eu também... Essa coisa de faixa etária na minha época não era muito forte. Tinha, óbvio, mas não era uma coisa tão pontuada. Então, eu acabei lendo vários livros que não eram pra minha idade na época. Eu não sei se Dan Brown era pra minha idade, mas eu tinha, tipo, uns 13 anos quando eu li Dan Brown, mais ou menos. Bom, como é que um livro do Dan Brown caiu na minha mão? Na minha escola, na época, a gente tinha que ler vários livros durante o ano, né? Então, tinha basicamente um livro por mês pra gente ler. Aí, a gente assistia um filme relacionado a esse livro. Nem sempre era uma adaptação do livro. Às vezes, tinham apenas alguns pontos em comum. E aí, a gente tinha que fazer uma prova e responder sobre o livro, sobre o filme, as relações entre eles, enfim. E eu lembro que nesse ano, eu tinha que ler Anjos e Demônios mais pro final do ano e tudo mais. E aí, eu comprei o livro, eu fiquei chocada porque o livro era grande, tipo, maior do que eu tava acostumada a ler, sabe? E aí, foi chegando o momento de ler, foi chegando o mês que eu tinha que ler. E como eu sempre fui uma criança, criança adolescente, assim, que fazia de tudo. Então, eu fazia piano, balé, teatro, e às vezes o teatro era, tipo, mais de uma vez por semana. Então, eu sempre fui muito cheia de coisa pra fazer, sabe? E aí, eu acabei não lendo o livro. Desculpa, professor João. Mas, enfim, eu não tinha lido o livro pra prova. Aí, eu fiz a prova, fui bem, não sei o quê. Só que aí, um belo dia, eu falei assim, putz, eu fiquei interessada de ler esse livro. Eu falei assim, quer saber, eu vou ler. Li nas férias. E, simplesmente, me apaixonei. Foi aí que eu fui procurar os outros livros do Dan Brown pra poder ler também, porque eu fiquei encantada. Eu amei tanto que, hoje em dia, eu fico acompanhando o Instagram do Dan Brown. E ele sempre posta umas coisas meio enigmáticas. Eu fico acompanhando pra ver se alguma postagem vai ser a indicação de que vai ter um novo lançamento. Mas, eu quero que vocês entendam o porquê eu amo esses livros. Eu vou tentar trazer um pouquinho de como esses livros são incríveis pra vocês entenderem. Espero que eu consiga. Então, vamos lá. Veja aqui na minutagem que eu deixei. Eu vou falar sobre cada livro, explicar um pouquinho sobre eles. E aí, no final do vídeo, você deixa aqui nos comentários qual livro você ficou mais interessado pra ler. Primeira coisa, vocês precisam saber de um geral. Os livros do Dan Brown, eles são muito únicos. O Dan Brown, ele também tem livros avulsos, que são Ponto de Impacto e Fortaleza Digital. Eu ainda não li esses dois livros, porque eu me apeguei muito ao personagem principal da série de livros do Dan Brown, que é o Robert Langdon. Fortaleza Digital e Ponto de Impacto não estão nessa lista, tá bom? Um outro dia eu volto pra falar sobre eles, depois que eu leio. Bom, esses cinco livros, eles compõem uma série de livros que cada um conta uma aventura diferente, vivida pelo professor simbologista de Harvard, Robert Langdon. E eles podem, sim, ser considerados uma série. Mari, que ordem que eu tenho que ler? Mari, qual que é a ordem dos livros do Dan Brown? Os livros do Dan Brown, eles contam uma aventura por livro. Então você não vai pegar spoilers se você ler os livros não em ordem cronológica, entendeu? Então não tem uma ordem certa pra você ler. O máximo que você vai pegar de spoiler, nem é considerado um spoiler, é, por exemplo, ai, o Robert lembrou de tal coisa que aconteceu em Anjos e Demônios, mas não é um spoiler. Chega a ser, tipo assim, ai, ele lembrou do cheiro de tal lugar do Anjos e Demônios. Ou lembrou da sua aventura em Anjos e Demônios, onde ele estava no mesmo lugar que... Entendeu? Não é um spoiler das histórias, então você não vai saber o que aconteceu. Mas caso você queira ler em uma ordem, você pode ler na ordem de publicação, que é Anjos e Demônios em 2000, O Código da Vinci em 2003, O Símbolo Perdido em 2009, Inferno em 2013, e Origem em 2017. Bom, o Dem Brown, ele é um escritor norte-americano, e os seus livros, eles são famosos por prender o leitor do começo ao fim. Pra mim, é um livro perfeito pra você que não tem o costume da leitura, e que gosta muito de romance policial. Romance policial é aquela coisa de mistério, pistas, desvendar coisas e tudo mais, mas eu acho que o deles é ainda um pouco maior, porque tem seitas, tem símbolos secretos. Vocês já assistiram o símbolo... É, o símbolo não. O Tesouro Perdido, da Disney? É mais ou menos aquilo, só que muito mais intenso, com muito mais informação, e muito mais coisas reais. Os livros do Dem Brown são histórias fictícias, ou seja, essas histórias não aconteceram na vida real. Todo o conteúdo dentro desse livro são baseados em fatos reais, em obras de artes reais, história da arte real, pessoas que realmente existiam, artistas contemporâneos, artistas modernos, artistas da Renascença. São baseados também em lendas antigas, algumas das seitas que a gente vê, algumas das organizações secretas que a gente também vê nos livros, realmente existem na vida real. Então, tudo isso, porque é assim, é um tipo de livro que você pode ler junto com o computador do lado, o celular do lado, e ir pesquisando. Tipo assim, um livro tem o Capitólio, e aí você vai ver que realmente existe o Capitólio. E aí tem o Museu de Bilbao, e aí você vai ver que realmente existe esse museu, e vai ver como ele descreve o museu, da forma que você tá vendo ali na foto. Hoje em dia a gente tem o Google, né? E é muito mais fácil a gente se introduzir na história pesquisando sobre as coisas do livro. Então, como ele tem tudo isso real na história, mesmo ela sendo fictícia, ela tem aquela ponta que você chega a pensar, mas quem me garante de que isso não é real? Vocês entenderam? Tipo, a gente sabe que isso não é real, mas você fica pensando, claramente isso podia acontecer, claramente. E se isso aconteceu e ninguém me contou? E se isso aconteceu e não chegou na mídia? E aí não chegou até mim? E eles esconderam lá? A gente nunca sabe o que eles estão escondendo da gente. E isso é uma das coisas que eu amo nos livros do Dan Brown. Outra característica muito forte dos livros é a investigação. Então, a gente começa um livro com zero pistas. Geralmente, ele é chamado pra essa aventura que vai acontecer no livro. Aos poucos, ele vai pegando informações que são importantes pra ele revelar, né? Descobrir o que vai acontecer no final. E aos poucos, a gente vai junto com ele, pegando cada pista. E nesse livro tem muitos momentos, que é aquele momento de plot revelação, que é um dos meus plots preferidos em toda a vida. Que é aquele plot que você vai pegando, juntando informações junto com o protagonista, você vai pegando as pistas junto. E aí você chega num momento de compreensão do que tá acontecendo junto com o personagem. E até arrepia. Isso, com certeza, é garantido nos livros do Dan Brown. Começando por Anjos e Demônios, que foi lançado em 2000. Esse livro é o livro que conta a primeira aventura do professor simbologista Robert Landon. A história acontece antes do conclave, que vai escolher quem será o próximo papa. E o Robert Landon, ele é chamado pra analisar um símbolo que foi marcado com fogo no peito de um físico suíço. Que, inclusive, foi assassinado também, né? Além de levar o carimbo ali no peito. E ao analisar esse símbolo, ele descobre que é um ambigrama. Que pertence a uma antiga seita que até então tava esquecida. Até então as pessoas achavam que ela tinha acabado. Que são os Illuminati. E, pelo que parece, essa sociedade secreta ela tá disposta a voltar e retomar uma vingança antiga, uma rixa antiga que ela tem contra a Igreja Católica. O que acontece é que algo foi roubado daquele cientista suíço do centro de pesquisa de onde ele foi encontrado. E é uma arma devastadora. Que ela pode explodir, assim, de formas inimagináveis. E adivinha onde é que a arma tá escondida? Dentro do Vaticano. Ô, beleza. Justo quando vai acontecer o conclave pra poder escolher o Papa. Cheio de Papa lá dentro. Cheio de gente esperando a anunciação, né? Então, é um local que vai ter muita gente. Vai ser uma catástrofe. Além disso, quatro cardeais que são cotados pra ser o próximo Papa, eles são sequestrados por essa seita, né? Por esse lugar, pelos Illuminati. Então, o Lando vai pra Roma junto com a Vitória Vectra, que é uma cientista italiana, inclusive, que trabalhava naquela central. E eles começam uma caçada cheia de pistas e charadas pra conseguir achar os cardeais. Antes que eles sejam mortos. E achar também a arma, né? Então, os dois vão desvendando esse enigma e encontrando a chave pra esse mistério todo. No meio disso, tem obras de arte, igrejas famosas da Itália. Muita história sobre o Vaticano. Muita história sobre a biblioteca que existe dentro do Vaticano. Então, muita coisa a gente descobre nesse livro. Inclusive, fala muito sobre símbolos ocultos deixados em monumentos históricos, em documentos reais. E isso, inclusive, é uma das coisas que sempre me deixou muito curiosa nos livros do Dan Brown. Muitas vezes são documentos que a gente nunca vai ter acesso e que a gente nunca vai saber se realmente existem esses símbolos. Falando sobre Anjos e Demônios, tem um filme, uma adaptação pro cinema que foi estrelada pelo Tom Hanks, como Robert Landon, e o Ian McGregor, que foi o carmelengo. E eu amo essa adaptação. Inclusive, é uma das poucas adaptações de livro que eu acho incrível e que realmente foi muito fiel à história. O máximo possível, na verdade, né? Inclusive, esses dias, o filme tava passando na televisão e aí meu pai resolveu parar pra assistir porque ele ficou interessado. Ele nunca tinha assistido. E eu tava assistindo junto com ele porque eu já sabia o final, eu já sabia tudo que ia acontecer e tudo mais. E meu pai é muito fácil pra poder descobrir as tramas dos filmes, sabe? Ele sempre descobre antes de todo mundo o que vai acontecer as coisas. E aí eu fui percebendo que conforme ele foi assistindo o filme, ele foi chutando um negócio. ele foi achando, ah, esse daqui é aquele, não sei o quê. E eu via que ele não tava descobrindo o plot, entendeu? Descobrindo onde é que é que ia virar aquilo. E foi muito gostoso quando ele descobriu, né? No momento que é revelado, ele falou, nossa, não acredito. Que filme bom, que filme não sei o quê. Então, tipo assim, o filme é só uma... É parcialmente como é o livro, só pra vocês terem uma noção. É muito bom mesmo. O próximo é o Código da Vinci, que foi lançado em 2003. Dessa vez, o Robert, ele segue pra outra aventura com a criptologista Sophie Neville. O avô dela, ele foi assassinado recentemente no Museu do Louvre, onde ele era um curador. Só que, antes de ele morrer, ele deixou uma mensagem escrita assim no chão, que dizia, encontre Robert Landon. O Robert se tornou o principal suspeito da polícia. Só que a Sophie não ficou convencida disso. Então, ela acreditou que ele talvez fosse a chave pra descobrir quem assassinou o avô dela e a explicação pra tudo isso. Então, eles partem pra desvendar um monte de códigos relacionados que levam eles a uma lenda antiga sobre o Santo Graal. No livro, ele aprofunda mais sobre essa lenda, né? Então, você vai descobrir mais detalhes. Mas essa lenda, ela basicamente fala que o Santo Graal, que é o cálice que supostamente Jesus Cristo usou pra tomar um vinho na Santa Ceia, esse cálice, ele tá perdido e ele contém poderes divinos. E quem o encontrar vai ter esses poderes e toda aquela história. Muitas pessoas no livro têm essa ideia de revelar o paradeiro do cálice, enquanto outras querem que ele se mantenha escondido. E aí, o Robert e a Sophie, eles ficam no meio dessa jornada, fugindo da polícia francesa e também fugindo das pessoas que também estão nessa caçada pra pegar o cálice. No meio de tudo isso, a gente tem os lugares históricos, a gente tem os segredos, principalmente os segredos escondidos em obras de Leonardo da Vinci, Newton, de Bocelli. E, inclusive, esse foi um livro muito criticado na época de lançamento, porque ele falava diretamente sobre a Igreja Católica e sobre uma crença católica, que é toda essa história da Santa Ceia. Principalmente porque ele falava de Jesus e tem algumas controvérsias que eu não posso falar, justamente porque eu quero que vocês leiam o livro, porque é vários plotzinhos assim, legais. Existe também uma adaptação desse livro pro cinema, mas ela é... Ela não conta tudo do livro, eu acho até que é pra não causar muita comoção, sabe? Até porque a Igreja Católica criticou muito esse livro na época, mas eu acho que o livro é bem melhor, então vale a pena dar uma lida. Próximo, O Símbolo Perdido. Esse, pra mim, é o livro mais chocante e enigmático de todos. Se é que isso é possível, né, gente? Bom, diferente dos outros livros até então, esse não aborda a Igreja Católica, né, a Igreja, o Vaticano e tudo mais, mas ele fala sobre a maçonaria, que também trocou seis por meia dúzia, né, porque, né, tudo começa quando o Robert recebe uma mensagem do seu grande amigo Peter Solomon e ele pedia pro Landon ministrar uma palestra sobre símbolos maçons no Capitólio dos Estados Unidos. Só que quando o Landon chega lá, na hora marcada, no dia, tudo certinho, ele se depara com uma mão, um monte de polícia, um monte de gente e uma mão que foi cortada inerte, assim, no meio do Capitólio, cheia de símbolos gravados nela. E essa mão é de quem? Do Peter Solomon, que é amigo dele. Logo, o Landon descobre que o Peter tá sendo mantido refém por um louco que conhece os mistérios maçons. E, inclusive, ele está em busca de um antigo mistério, uma informação importante, um conhecimento que diz estar escondido em algum lugar da capital americana. E, inclusive, a localização desse mistério tá gravada em uma mini pirâmide que está em posse de Robert Landon. no meio disso tudo, o Landon também descobre que a Sia está atrás desse artefato. E, além disso, a irmã do Peter, a Catherine, ela vai ajudá-lo nessa jornada. Mas o que ele não sabe é que ela tem um laboratório embaixo do Museu Smithsonian, onde ela desenvolve um projeto de pesquisa de ciência noética, que ela pode mudar o rumo da humanidade. Esse é um dos meus livros preferidos, mas é um dos livros que mais me assusta, assim, porque eu acredito que tem muita coisa real ali dentro e, por mais que a história ou o enredo seja fictício, tem coisas que parecem ser realmente muito reais, sabe? Ele é muito enigmático e até um pouco filosófico, assim, mais pro final. E essa é uma novidade fresquinha, já que a gente vai ter uma série de O Símbolo Perdido, eu tô muito ansiosa pra ver, inclusive, e ela vai ser estrelada pelo Ashley Zuckerman, que vai fazer o papel do Robert Landon mais jovem, né? O Tom Hanks, ele faz o papel do Robert Landon já mais velho e faz os filmes Anjos e Demônios, Código da Vinci e Inferno. Então vai ter um outro Robert Landon aí pra gente ver já que ele tá mais novo nessa história do Símbolo Perdido, né? Mas a gente ainda não tem uma data prevista pra estreia dessa série. Vamos falar de Inferno, de 2013. Um dos mais recentes livros do Dan Brown que também já ganhou uma adaptação pros cinemas. Mas eles mudaram o final, tá? Decepção, decepção. Mas você vai precisar ler o livro pra descobrir o final real, que é, inclusive, mil vezes melhor do que o final do filme. Ah, inclusive, tem dois vídeos aqui no canal sobre Inferno já, tá? Um de eu explico sobre o livro, mas como eu vou explicar aqui talvez não seja tão necessário ver. E o outro fazendo uma comparação entre o livro Inferno de Dan Brown e a pandemia do coronavírus que a gente vive atualmente. Porque vocês vão ver que tem algumas relações aí, né? Bom, o Langdon nessa história ele acorda num hospital e logo ele descobre que ele teve uma parte da memória dele apagada. Não apagada, mas ele perdeu uma parte da memória. Ele só lembra que ele tava nos Estados Unidos e de repente ele apareceu em outro lugar que ele não tava entendendo direito a paisagem ali naquela janela do hospital. logo a doutora Sienna Brooks ela aparece porque é ela que tá cuidando do Langdon e ela já avisa ele que ele tá na Itália. Enquanto ele tá no hospital ele sofre um atentado à sua vida. Chega uma mulher com uma moto querendo matar o Langdon lá no meio do hospital e ele não entende nada. Ele não tem nenhuma informação desses últimos dias inclusive acho que são dois dias que ele passou na Itália e ele não lembra de nada. Mas ele e a Sienna já no apartamento dela eles encontram um objeto que tava no paletó do Langdon e dentro desse objeto existe um enigma baseado em uma obra de arte que representa uma das obras mais famosas da literatura que é A Divina Comédia de Dante Alighieri e essa é a chave pra eles decifrarem toda essa jornada e realmente parece que tudo tá ligado a uma parte da Divina Comédia que é a parte inferno. Enquanto isso em algum lugar distante uma companhia secreta que guarda coisas pras pessoas muito ricas bilionárias tá prestes a lançar um vídeo pro mundo que foi inclusive um pedido de um bilionário geneticista muito famoso chamado Zobrisky na obra né e ele gravou esse vídeo e pediu pra que eles soltassem esse vídeo pra humanidade em determinado dia e em determinada hora só que esses caras foram ver o vídeo pra poder soltar e eles descobriram que o vídeo na realidade é algo perturbador além de ser algo perturbador eles descobrem que um vírus está prestes a ser solto no mundo e aí que começa a relação com essa pandemia mas eu acho que você vai precisar ler o livro pra poder entender um pouco melhor porque na verdade é um pouco assustador fala muito sobre as obras de arte principalmente da literatura também a gente conhece um pouco um pouco não a gente conhece bastante também sobre a história de Dante e como tem toda essa influência ainda na Itália e pontos históricos contando da história de vida dele e a gente vê tudo isso no livro além de falar muito sobre assuntos atualmente discutíveis como o crescimento populacional vírus e coisas do tipo então eu acho que é um livro bem legal de ler ainda mais porque o final do livro é diferente do do filme coloque isso na cabeça e o último livro que a gente vai falar é Origem que é o mais recente livro dele que foi lançado em 2017 o Langdon ele já tá um pouco mais velho nessa aventura e ele se encontra no museu de Bilbao lá na Espanha pra assistir uma apresentação do seu ex-aluno Edmund Kirsch que ele alega ter feito uma descoberta assombrosa que pode mudar o rumo da humanidade segundo ele ele teria descoberto a resposta para as perguntas de onde nós viemos e pra onde nós vamos nesse processo todo de descobrir as respostas ele consultou três autoridades quando ele chegou assim numa conclusão autoridades religiosas inclusive de diferentes religiões e eles ficaram aterrorizados eles disseram que essa descoberta pode acabar com as religiões no mundo e essa apresentação que tava acontecendo no momento ela tava sendo transmitida pra 3 bilhões de pessoas assim no mundo inteiro mas no ponto ápice quando o Edmund ia revelar essa descoberta ele é assassinado com um tiro na cabeça e a partir dessa morte que o Landon e a Ambra Vidal que ela é a diretora ali do Museu Bilbao eles decidem liderar descobrir e proteger essa descoberta do Edmund esse livro principalmente ele fala muito sobre a teoria da evolução e sobre a inteligência artificial que é uma coisa muito presente nos dias de hoje inclusive acho que até mais do que em 2017 quando esse livro foi lançado então é um livro muito interessante que deixa a gente se questionando sobre o nosso futuro sobre aonde tudo isso vai nos levar tem também a mesma parte real de lugares reais seitas reais informações e dados reais então tem essa coisa incrível e que assim é bem complexo bom esses são os 5 livros e como vocês podem perceber eles tem uma fórmula muito parecida mas que funciona esses livros eles são bem descritivos mas não tanto ao ponto de você se perder na história sabe pelo menos não pra mim eu acho que é importante você entender qual é o seu gênero literário preferido e ver se essa história se encaixa no seu gosto de leitura mas assim falando por experiência própria é uma das minhas séries preferidas de livros e assim sempre que eu posso eu tô relendo um deles são livros muito gostosos e que assim se fosse possível eu queria que tivesse um por ano pra gente nunca perder histórias assim sabe mas deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se você ainda não leu me conta se você ficou com vontade de ler algum desses 5 que eu quero muito saber eu espero que esse vídeo tenha sido útil que vocês tenham gostado da minha explicação e que vocês tenham sentido aí um fiapinho de vontade de ler e de conhecer essas histórias ah, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijo e até a próxima e até a próxima um beijo